Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches, autor deste livro aqui, entre outros livros também. Esse aqui é Direito Imobiliário de AZ, da editora e distribuidora J.H. Mizuno. Ficou muito bom essa doutrina. Ah, professor, mas é muito grosso. Mas tem o Direito Imobiliário de AZ. Então realmente vai ajudar você a desenvolver um bom papel dentro do segmento imobiliário, tá? Vamos juntos aqui, quero tratar com você de regularização de imóveis, hein? Professor, o que é regularização de imóveis? Cuidado. É o gênero de várias espécies. Isso mesmo. Quando eu falo de regularização de imóveis, é o gênero de várias espécies. Eu posso regularizar um imóvel de forma administrativa, com simples requerimento. Talvez a escritura pública que não foi registrada, talvez a carta de rematação ou formal de partilha que não foi registrada. Resolvo com simplicidade e celeridade também. A forma administrativa é aquela que eu vou direto no cartório. Pode ser chamada de extrajudicial. Não confundo o uso campeão extrajudicial com o uso campeão extrajudicial, né? Extrajudicial com administrativa. Aí não. Mas o pedido administrativo é o pedido extrajudicial. Quando eu falo da regularização de imóveis no Brasil, nós temos então a administrativa, a mais simples. Posso fazer até uma edificação diária dentro do cartório de imóveis. E existe a forma mais complexa. A forma mais complexa, normalmente, é através de ação. Exordial, peça inaugural, o nome que você quiser dar. Nós temos muitas ações para regularizar um imóvel, hein, gente? Ah, professor, eu juro, a regularização de imóveis é o uso campeão. Não. O uso campeão é uma delas. Nós temos o uso campeão como ação, como procedimento. Tem mais de 36 espécies, mas vamos deixar de lado um pouquinho o uso campeão. Existem outras formas judiciais de regularizar um imóvel. Se você quer ver uma ação que regulariza imóvel também, é a ação de adjudicação compulsória. A ação de adjudicação compulsória ajuda a regularizar um imóvel. A ação de adjudicação compulsória, eu forço o vendedor a transferir para mim. Eu já paguei. Se ele não transferir para mim, eu posso pedir ao judiciário que faça uma carta de adjudicação. E aí, eu, sem a assinatura, sem a presença do vendedor, eu consigo fazer o registro, a transmissão, um ato translativo, sozinho, através dessa carta, que é a carta de adjudicação. Então, muita atenção em relação a isso. Nós temos muitas outras ações que vão regularizar o imóvel de forma judicial, utilizando o poder judiciário. A adjudicação compulsória é uma delas. Lembrando que eu não preciso averbar o compromisso compra e venda para ter o direito de usufruir da adjudicação. Nós temos até uma súmula que trata desse assunto. A adjudicação compulsória pode ser feita, independentemente de ter registro ou averbação do contrato de compromisso compra e venda. Vamos lá. Uma outra ação que pode ajudar você a regularizar o imóvel seu, do seu cliente, é a ação de adjudicação e isto público. Acontece falhas registrais. Então, a ação de adjudicação e isto público é uma ação, sim, que regulariza imóveis. Talvez uma sobra de área, uma área esquecida, uma hora omissa, sobre matrícula. O que é sobre matrícula? Então, uma em cima da outra, pode ser a ação correta. Nós temos uma outra ação conhecida também, a ação de marcação e divisão de terras. Essa ação também é muito importante. Uma ação de procedimento especial do atual Código de Processo Civil, que é uma ação também para regularizar imóveis, quando existe uma discussão de vizinhos. Vizinhos, ah, essa metragem é minha, essa metragem é minha. É essa ação que vai resolver. Também é uma ação muito interessante. Então, veja, nós temos outras ações, além de uso do capião. Falar que regularização de imóveis, pensar só em uso do capião, é um grande erro. O uso do capião, sim, é uma forma muito interessante de regularizar imóveis, porque é a forma originária. Eu consigo, sim, através de uma forma originária, derivada, derivada na originária, não derivada, eu consigo regularizar o imóvel. Eu consigo, de fato, ter de direito, através da posse, a propriedade. Então, é muito interessante, merece uma atenção especial. Mas nós temos outras formas também, e muitas vezes administrativa. Tá bom? Fique atento, continue acompanhando essas aulas. Em breve eu trago outros temas do meu livro aqui com muito carinho, hein? Tá? Pra você, com muito carinho. Até mais!